Oi amigos, prontos para a aula de educação física com o Tio Jean? Então vamos nessa! Olá meus amigos do planeta! Tá! Dá um abraço aqui no Tio Jean! Que abraço afetado! E que saudade que eu estou de você! Olha, esta semana o Tio Jean veio aqui trazer um desafio de dança para você! Então eu gostaria de convidar você para dançar comigo! A música do Mario Bros! Você conhece o Mario Bros? O irmão do Luigi? Conhece? Sim! Então eu quero convidar você esta semana a dançar comigo essa dancinha! Tá bom? Então nós vamos imitar o Mario dançando! Aprendendo a coreografia, os gestos, o ritmo e se divertindo bastante! Você dançou comigo? Então tá bom! Então esse joguinho é chamado de Just Dance! Você pode encontrar ele em vários tipos de videogame! E também tem um aplicativo no celular para você convidar os seus amigos para dançar com você! E agora chegou a hora da nossa Dança do Mario! Vamos lá pessoal! Então vamos nessa! Aumenta o som! E aí E aí Aumenta o som! E aí A internet Oh, yeah! Let's go! Lucky Mario! Here we go! Se inscreva no canal. 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 As músicas que você gostar e conversar com a sua família. Ou você também pode baixar o aplicativo do Just Dance no celular. E convidar os amigos para dançar com você. Bom, espero que você tenha gostado dessa dancinha. Grave um vídeo você dançando e manda pra gente. E um beijão pra você e continue se exercitando. Agora dançando. Tchau, pessoal. Tchau.